As privatizações no Brasil nunca salvaram a economia. Um exemplo é o governo Collor, em que foram privatizadas empresas da área de petroquímica e de fertilizantes. Mas o PIB nacional cresceu menos que a média mundial. Veja na reportagem de Gihana Rodrigues. O Brasil é recordista mundial de privatizações. Foram 150 nos últimos 30 anos. Na gestão de Itamar Franco, quando o Brasil vendeu a Embraer e a Companhia Siderúrgica Nacional, o país cresceu cerca de 6%, enquanto o desempenho médio dos demais países foi acima de 12%. Como é que eu faço a comparação disso com a média mundial? Se você entrar na página do FMI ou do Banco Mundial, você consegue ver qual é a média de crescimento do mundo. Onde está também o Brasil. O Brasil também faz parte dessa média mundial. E o Brasil sempre perdeu. Ele só recuperou um pouco no governo Lula, onde ele cresceu mais ou menos, em todo o governo, nos oito anos, ele cresceu mais ou menos uns 40 e poucos por cento e o mundo cresceu uns 37, 38. No Brasil, a maioria das privatizações é feita sem contrapartidas. E muitas vezes os compradores não investem ou expandem a infraestrutura das empresas. Um exemplo é a entrega da Eletrobras. Se você compra uma usina pronta, se você não construir uma usina nova, no contrato de venda, você não amarrar que quem compra uma usina pronta tem que construir outra, olha, é uma maravilha. Você vem com dinheiro e outra coisa. Eu preciso entender que o dinheiro que vem para o Brasil, ou o dinheiro que está no Brasil e que compra essas usinas, ele não é infinito. Então, se você não amarrar uma expansão, você praticamente para a expansão. Mesmo vendendo estatais, como a Liquigás e a refinaria Landufo Alves, Bolsonaro não conseguiu que o PIB crescesse mais de 3%. E para piorar, no modelo de privatização utilizado na Eletrobras, quem paga a conta é o consumidor. Antes, as usinas hidrelétricas que vendiam energia no regime de cotas, ou seja, uma energia extremamente barata, porque essas usinas já são antigas, já foram amortizadas, já foram pagas pelo consumidor. Então, a Eletrobras, agora sob controle privado, ela adquiriu o direito de explorar por 30 anos essas usinas, só que num regime de produção independente. Então, ela vai vender energia como se fosse energia nova. E isso que vai trazer o lucro da Eletrobras, um lucro a mais que ela já tinha, que ela já era muito lucrativa. Então, esse lucro a mais que vai ter a Eletrobras é justamente pelo direito de vender energia mais cara. Então, na verdade, quem vai pagar a privatização são os consumidores. No caso da Eletrobras, o governo federal segue como acionista majoritário e tem mais de 40% das ações. Mas, da forma que a privatização foi feita, a União perdeu o poder de decisão. Uma ação de inconstitucionalidade tenta reverter essa manobra no Supremo. Então, eles colocaram ali uma cláusula dizendo o seguinte, que nenhum acionista, independente da quantidade de ações que tenha, vai ter o direito de voto nas assembleias da Eletrobras maior do que 10%. Então, a União, que tem 43% das ações, vota com 10%. É como se você... Imagina que você vai num almoço com seus amigos, você vai com 10 amigos, né? A gente todo mundo... Não, vamos dividir igualmente, vamos dividir em 10 a conta. Não, você vai pagar 40% da conta. Vai pagar por 4%, sendo que você só comeu, por uma pessoa.